Opa! Hoje vamos ter história. Vamos para a rodinha? Chama a família para ir para a rodinha com vocês. Vamos começar a história. Vamos lá? Era uma vez três porquinhos. A mamãe Anitta. Olha como sou! Eu sou a mamãe Anitta. Chamei os três porquinhos. Venha cá! Venha cá, palhaço! O porquinho palhaço chegou muito rápido. O palito demorou um pouquinho. Olha, mamãe, o que eu trouxe para vocês florzinhas lá do sítio. Pedrico, com uma enxada na mão. Mamãe, o que você quer? Estava trabalhando. Olha, meus filhos, hoje eu quero que vocês façam alguma coisa. Vocês vão ter que trabalhar e construir a casinha de vocês, pois já estou ficando velhinha e não estou dando conta mais. Palhaço, mas de que? Falou, mamãe, eu acho que eu vou fazer minha casa de palha. Palito disse, eu vou fazer a minha casa de pau. E Pedrico, o mais esperto, foi logo falando que ia fazer a casa de pedra, pois tinha muito medo do lobo-mão aparecer e derrubar a sua casa. Palito, muito preguiçoso, disse, eu não. De palha mesmo está muito bom. E eles começaram a trabalhar. Aiolê, 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 cada um construindo a sua casa. De repente, palhaço falou com os irmãos. Oba, palito, já acabei de construir a minha casa. É de palha, já estou numa sombra e vou dormir. Não quero saber de mais nada. Palito disse, eu ainda estou terminando a minha. Mas logo, logo, ela vai ficar pronta. Pedrico, muito rápido, disse, a minha vai demorar mais um pouco. Pode ir, meus amigos, pode ir, meus irmãozinhos, mas vou ter que continuar trabalhando. E lá, o Pedrico foi cantando e fazendo a sua casa de pedra. Olha a minha casa de pedra. E ele disse, está vendo aqui, pessoal, a minha casa de pedra? Ninguém vai me atacar. Quando ele acabou de construir, foi logo arrumando a sua casa. Varrendo, cozinhando, enquanto os seus irmãos estavam brincando por ali. De repente, um louco apareceu. E fazendo um barulho de vento. Palito, mais que depressa, saiu correndo e entrou na sua casa de palha. Pedrico já estava dentro de casa, trabalhando. Então, o louco primeiro atacou a casa de palha. Porque a casa de palha era mais fácil. E ele começou a soprar. Vamos soprar comigo, meus coleguinhas? A casa caiu e o louco foi para pegar o palhaço. O palhaço correu e escondeu atrás da casa de Pedrico. Mas não conseguiu. Pedrico estava com a porta fechada. Então, resolveu ir para a casa do palito. Chegando lá, o palito abriu a porta e o palhaço entrou. O palhaço disse, anda, fecha, fecha, o lobo está vindo. O lobo começou de novo. Vamos comigo? Agora eu vou matar dois porquinhos. E eu vou encher a minha pança. Hum, hum, hum. E derrubou a casa. Os dois saíram correndo e foram para a casa de Pedrico. Chegando lá, o lobo não aguentou. Era uma casa de pedra enorme. Então, o lobo começou. Não posso só soprar. Eu tenho que pensar em que vou fazer. E ele subiu nas escadas. E foi subindo numa escada, na outra escada que estava do lado. Quando encontrou a chaminé, disse, é aqui que eu vou cair e vou comer três porquinhos. Minha pança vai ficar, ó, beleza. Mas só que os porquinhos já tinham arrumado uma bacia, com uma água fervendo. Quando o lobo foi caindo, e os porquinhos saíram correndo, correndo pela mata. E o lobo saiu andando com uma perna só e o rabinho todo inchado. Nunca mais vou fazer isso. Vou ser amigo dos porquinhos. Vou chamá-los. Vem, vem, amigos. Eu não vou fazer maldade com vocês. Vocês têm alguma frutinha para me dar? Quem gostou da história, que cante, que conta, que crie, que invente. Mas conta, seja feliz. Beijos!